E virei-me para ver, e eis um semelhante ao filho do homem com roupa talhares até seus pés, cingido com cinto de ouro pelo seu peito, não era na cintura, cintura usa sacerdote, seus cabelos eram brancos como a branca lã, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como o latão reluzente, e da sua boca saía uma aguda espada para com ela ferir as nações, quando o vi cair aos seus pés como morto, paro aqui, quero só mostrar para vocês a diferença deste filho do homem, que João era acostumado a inclinar a cabeça, com aquele que ele está vendo agora e cai aos seus pés como morto, quando ele esteve aqui na terra, ele era assim, e veio aqui como corteiro para fazer o que ele faz ainda hoje, um sacrifício expiatório por nós, por isso é chamado na Bíblia, viu? E ele venceu e se assentou no trono do Pai, porque no trono do Pai Deus não aceita pecado, ele precisou de se assentar ali como sacerdote fazer intercessão por mim, porque não teria nenhum de nós aqui hoje, é por isso que ele toma aquele lugar e se assenta ali, por quê? Porque ele é a nossa representação, Há sacrifício para todo pecador ainda, porque ele está aqui, mas quando ele se levanta do trono do Pai, aí ele deixa de ser sacerdote, aí ele é juiz, aí ninguém inclina mais perto dele, aí agora terá que encontrar um outro, não são mais olhos que olhou na beira do túmulo de Lázaro e chorou, não são olhos como chamas de fogo, são olhos que estão agora para aniquilar o mundo, não são palavras mais, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, são palavras para exterminar agora o infiel, não são pés que sangraram caminhando longas distâncias para encontrar pessoas necessitadas, mas são pés como o latão reluzente que havia pisado sozinho o furor da ira do Deus Todo-Poderoso, que pagou o preço, mas que agora estava pronto para pisar sobre os moradores da terra, sobre a besta, sobre o falso profeta, sobre o diabo, seus cabelos não ficaram brancos, porque ele ficou velho e estressado, seus cabelos eram brancos porque demonstrava a maturidade deles, como os juízes antigos usavam as perucas brancas quando iam julgar, ele está aqui como supremo juiz agora para fazer julgamento sobre a terra, vocês entendem o que eu estou dizendo? Este era ele, quando João olhou e viu o quadro, que não há mais misericórdia quando ele vestir-se e estiver desta maneira, ele disse, eu caí aos seus pés como um morto, porque é melhor morrer milhão de vezes do que chegar diante do trono, você com todas as suas mentiras, falcatruas, adultérios e coisas erradas, e ter que se apresentar ali diante dele, não existe misericórdia, o profeta chegou a dizer, disse, você me corte os pedacinhos, me pique aos pedaços, pegue uma metralhadora e me metralhe, mas não deixe eu ir diante do trono para poder prestar conta não, eu quero hoje acertar com ele o que estará errado na minha vida, enquanto há misericórdia, você não sabe o que é Deus fechar a misericórdia, quando Deus disse assim, não há misericórdia para o mundo diluviano, mata menino, mata mulher, mata velho, mata jovem, mata animal, mata tudo, mas quando ele está oferecendo misericórdia, a gente cospe na cara dele, ele disse, perdoa, ele não sabe o que está fazendo, é melhor hoje a misericórdia, João caiu aos seus pés, ele botou a mão e disse, você não, não precisa atender não, aí ele se apresenta, olha como ele se apresentou, vou terminar aqui dando um tapa, nesta doutrina maligna da trindade, de uma vez por todas, e eu caí aos seus pés como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o último, o que estive morto e revivi, hoje, nesta manhã de páscoa, nesta manhã de ressurreição aqui, estive morto e revivi, e tenho as chaves da morte, da sepultura e do inferno, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o que era, o que é, o que há de vir, o todo poderoso, isto era, o que ele queria que você soubesse, que ele não é a segunda pessoa, que ele é o primeiro e o último, que você não precisa ter medo de nada, que ele tem sua vida sob controle, que a mão dele vai colocar sobre você, não tenha temor de nada, preste atenção que eu vou terminar, que a sua passagem pelos problemas, é apenas uma passagem, vamos ficar em pé, aleluia, aleluia, eu queria perguntar para você, precisa ter medo do apocalipse? entende que tudo isto era, a revelação de Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos, as coisas que iam de ser, amém, para mostrar a você, as coisas que iam de ser, que o 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 que Obrigado.